Vive dizendo que eu sou sua ex Você fica louco, até esquece que já fui sua ex Me superou porra nenhuma, a saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma, cê ainda me ama então se assuma Me superou porra nenhuma, a saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma, cê ainda me ama então se assuma Canta comigo bebê, Jonas esticado Vai Michele! Vive dizendo que eu sou seu ex, mas no privado a conversa é outra Eu quero ver dizer isso na cama, quando a gente tirar a roupa Você fica louca, até parece sua primeira vez Você fica louca, até esquece que já fui seu ex Vai! Me superou porra nenhuma, a saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma, cê ainda me ama então se assuma Me superou porra nenhuma, a saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma, cê ainda me ama então se assuma Diga aí meu parceiro Jonas esticado, superou ou não superou bebê? Porra nenhuma! Vai Michele!